Oi lindezas, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Bora pra mais um vídeo aqui no canal. Estamos novamente aqui no banheiro de casa, dessa vez vocês vão ficar com a porta aberta mesmo, porque tá muito calor e eu vou fritar aqui no banheiro, então vou deixar a porta aberta, ignora se tiver alguma bagunça pra lá. E bom, como vocês viram no título do vídeo, gente, chegou o tão temido retoque de raiz. Por que tão temido? Porque eu vou fazer sozinha. Estou com um pouquinho de medo? Estou. Não é um pouquinho, é muito na verdade. E estava aqui pensando em várias maneiras de fazer esse retoque de raiz, porque o meu comprimento, tipo assim, a gente desbotou demais, demais, demais. E eu queria dar uma realçada na cor, mas eu não queria aplicar a tinta no cabelo todo de novo, porque já, se não seria o terceiro mês que eu pintaria o cabelo aplicando a tinta no cabelo todo. E bom, eu não quero agredir tanto o meu cabelo, acho que eu preciso de uma pausa e estou aqui pensativa no que eu vou fazer. De uma coisa eu sei, vamos retocar a raiz. Então, o que acontece? Como a minha raiz, ela pega muito fácil, nossa, gente, minha raiz abre assim, questão de 20, 30 minutos, pá, ela já abriu, já está no tom certo, já posso tirar do cabelo. É muito rápido mesmo que a minha raiz abre. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar retocando a raiz, que é a parte principal. E depois veremos. Eu tenho dois tubos de tintas aqui. Eu não sei se um tubo de tinta vai dar pra retocar a raiz toda, mas eu sei que dois tubos de tintas é muito, ainda sobra. Então, assim, se eu fizer um tubo de tinta e não dá e eu precisar fazer mais, o que sobrar do tubo de tinta eu vou usar pra retocar o cabelo, fazer tipo uma tonalização, sabe, com tinta. Ai, gente, meu Deus. Eu não sei, gente. Vocês vão me acompanhar aí e a gente vai ver o que vai desenrolar com esse tour. Bom, essa aqui é a tinta que eu uso. É a Ígora. Cadê? 8, 7, 7. E aí eu vou colocar aqui e eu vou medir porque a minha Ox é de 1 litro. Não é aquelas bisnagas que já vem na proporção certa. Então eu tenho que medir. E aí? Gente, a tinta está aqui, ó. E vendo assim, eu acho que dá pra fazer toda a minha raiz com um tubinho de tinta. Vamos torcer pra que dê, né? E o que eu decidi? Que eu vou umedecer o meu cabelo, porque como eu não vou aplicar tinta no cabelo todo, pra evitar dele quebrar muito, porque o cabelo cacheado não tem como você ficar mexendo muito com ele seco, dividindo e tal, porque quebra, os nossos fios eles se enroscam muito mais fácil. Então o que eu decidi? Eu vou umedecer o meu cabelo pra conseguir desembarassar ele. Enfim, eu vou umedecer o meu cabelo, menos a raiz, que é onde eu vou aplicar, né? A tinta eu vou deixar seca a raiz, mas o resto eu vou umedecer e vou separar o meu cabelo em quatro partes pra fazer esse retoque. Eu vou começar pela parte de trás, porque como eu falei pra vocês, o meu cabelo ele acende muito rápido. E por mais que eu tente fazer, eu vou fazer, na verdade, o processo mais rápido possível pra ficar o tempo uniforme no cabelo, eu tô com medo de começar pela frente, ter dificuldade na aplicação na parte de trás, e aqui na frente acabar ficando muito tempo, e acender muito. E querendo ou não, é a parte que fica mais visível do cabelo, né? Então eu vou começar pela parte de trás. Eu vou dividir em quatro e vou começar pela parte de trás. Antes de começar o processo, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a minha raiz. Ó, gente, deixa eu ver se eu consigo separar aqui igualzinho. Minha raiz, ela tá desse jeito, ela tá com um mês de crescimento, ó. Como o comprimento do meu cabelo não tá muito claro, então, assim, a raiz, ela não me incomoda muito, porque não dá aquele destaque da raiz, sabe? Então não me incomoda muito. Agora bora fazer a divisão desse cabelo. Nossa, eu tô maravilhosa, né? Fiz a separação. Gente, não ficou tão certinho, eu acho, mas eu acho que dá pro gasto, ó. Agora bora começar a pintar. E aí eu vou colocar... Gente, eu vou até ver se consigo trazer vocês mais pra cá, porque eu preciso ficar bem... Deixa eu tirar essa toalha aqui. Porque eu preciso ficar bem perto do espelho, sabe? Pra ver se eu tô fazendo tudo certinho. Eu não vou ficar falando dessa parte, gente. Eu vou colocar aí rapidinho no time-lapse pra vocês, porque eu tenho que ser rápida, né? Primeira vez que eu tô fazendo, eu tô com medo de dar ruim, então eu vou tentar ser bem rápida. E é isso, gente. Hora da verdade. Gente, que luta! Tá, caraca! Enfim, consegui passar. Eu acho que eu passei o suficiente. Eu espero que eu tenha passado... Nossa, aqui atrás é horrível de passar, não vê muito bem. E agora são 11h30, eu vou deixar uns 30 minutos. Lembra que eu falei pra vocês que a minha raiz abria muito rápido? Esse lado aqui, que foi o primeiro que eu passei, já tá abrindo já. Inclusive, se eu quisesse tirar, eu acho que agora eu já poderia, só que agora eu tenho que esperar esse lado abrir. Será que vai dar bom? Ai, gente, que medo de dar ruim, que medo, meu Deus. Sobrou isso aqui de tinta. Tá vendo? O que eu vou fazer com essa tinta? Eu vou separar um pouquinho pra poder passar na sobrancelha e vou deixar o resto pra tonalizar o cabelo. Só que eu não vou poder tonalizar o cabelo agora, porque como eu falei pra vocês, o meu cabelo ele demora mais pra pegar a tinta do que a raiz. A raiz abre muito rápido. Como o cabelo ainda tá escuro, ele não pega tão rápido assim a tinta, sabe? Então eu vou ter que fazer o quê? Tirar a tinta da raiz, lavar o cabelo, pra depois tonalizar o que sobrar. O restante. Deu pra entender? Gente, agora vamos para a parte mais desafiadora, uma das partes mais desafiadoras, na verdade, que é tirar a tinta do cabelo. Eu vou tirar só com água, completamente com água, não vou passar shampoo. E aí eu vou tonalizar o cabelo todo depois. Se vai dar certo, não sei. Mas vai ser um teste, né? Como é a primeira vez, se der errado, na próxima a gente faz diferente. Mas vocês aprenderam, né? Tinta, ó, sobrou isso aqui de tinta. Deixa eu mostrar pra vocês. Pouquinho, não foi muito não, tá vendo? E aí eu separei aqui no potinho, ó, pra eu poder passar na sobrancelha. Eu vou passar hoje, tá bom? Daqui a pouco. Eu vou terminar de coisar o cabelo, e já vou passar. Eu não vou guardar isso aqui não, tá bom, gente? Eu só coloquei nesse potinho, porque essa tinta que tá aqui, ó, eu vou misturar com creme branco pra dar uma... Ai, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu vou misturar com esse creme branco aqui, ó, o potão da escala pra dar uma neutralizada. Assim, amigas, eu não sei se dá certo, tá? Eu vi o vídeo já de pessoas que fazem isso pra tonalizar o cabelo quando sobra tinta. Mistura com creme branco. Não vai funcionar igual uma tinta mesmo, né? Vai dar uma neutralizada. Mas eu acho que vai ser bom, porque pelo menos vai dar uma realçada na cor, sabe? E como sobrou tinta, eu não vou jogar a tinta fora. E também não dá pra guardar a tinta. Então, vamos fazer esse teste, vamos ver se vai dar certo, né? Eu coloquei cinco colheres de creme branco e não ficou muito, tá vendo? Mas eu vou espalhar no cabelo como se fosse um creme, sabe? Vou espalhar bem no cabelo, passar o pente, eu acho que vai dar certo. Eu não quero colocar mais creme, porque eu acho que se eu colocar mais creme, também não vai adiantar muita coisa, né? Então, eu coloquei cinco colheres de creme branco e ficou assim, ó, ficou essa quantidade. Bora, bora fazer parte da tonalização. Eu acho que eu vou já até aproveitar que eu vou tonalizar e aí eu já limpo a minha sobrancelha e já pico a tinta, porque eu vou deixar a tonalização, tipo, uns 40, gente, quase uma hora no cabelo. Se eu for, eu deixo uma hora mesmo, porque é o tempo que o meu cabelo tem pra pegar tinta. Gente, eu não sei se dá pra vocês verem, mas eu acho que deu certo, viu? O problema é que o resto do cabelo, ele tá meio apagadinho, mas talvez eu fazendo essa tonalização fique legal. Gente, eu acho que a minha luva furou. Bem no dedão, ó, vazou tinta pra minha unha. E vocês sabem que isso aqui não sai, né? Horrível. Inclusive, eu ia começar a pintar o cabelo sem luva. Não sei se vocês devem perceber no vídeo. Depois que eu me toquei, eu falei, gente, eu tô sem luva. Aí eu fui pegar a minha luva pra pôr. Essa daqui vai ser a última vez que eu vou usar ela, porque o bichinho já tá... Se já furou aqui no dedão, logo mais fura em outros lugares. Bom, já toquei o creme todo no cabelo, e agora eu vou deixar ele agindo uma hora. E aí eu vou lavar o cabelo e vou fazer, seguir minha rotina capilar normal. Não vou gravar pra vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso e eu quero que esse vídeo seja mais objetivo. Então eu volto aqui quando o meu cabelo tiver finalizado. Mas antes eu quero mostrar pra vocês, pelo menos, os produtos que eu vou usar. Hoje eu não vou usar minha máscara pós-química, que geralmente é a que eu uso, né, quando eu pinto o cabelo. Hoje eu decidi mudar e eu vou usar a minha linha Terra Coco. Essa linha aqui é maravilhosa, perfeita. Esse aqui é o shampoo dele. Tem um litro, gente, é bastante shampoo. Esse shampoo, ele tonifica e elimina células mortas. Tem os benefícios da água de coco, da casca do coco, e tem pedacinhos de coco ralado também, pra fazer uma esfoliação suave no couro cabeludo, sabe? E no kitzinho vem a máscara também. Essa aqui é a máscara toda de coco. Ela é feita com todas as partes do coco. Ela também tem pedacinhos de coco ralado. E aí vocês me perguntam, geralmente quando eu mostro ela, se não é difícil tirar os pedacinhos de coco ralado. E não é. Eles ficam no cabelo, mas o que eu faço? Quando eu tô enxaguando, eu passo a escova ou pente e sai tudo bem fácil. E para fazer a finalização, eu vou usar água de coco. Gente, essa água de coco geralmente eu uso mais em praia, em piscina, pra manter os cuidados e tudo mais. Ela é ótima, perfeita pra isso. Eu sempre levo comigo. Mas hoje eu decidi usar ela também, porque ela é bem hidratante. Então ao invés de eu usar o óleo antes da finalização, eu vou aplicar a minha água de coco. Essa linha, ela também tem um levinho de pentear. Só que eu não tenho o levinho aqui. Então eu vou usar o creme que vocês estão vendo aí nos últimos vídeos, que é esse aqui. Ele tá aqui, gente. Eu não sei nem se eu vou conseguir finalizar o cabelo com ele. Porque esse creme aqui, comigo, eu preciso de bastante. Porque se eu não usar bastante dele, não fica bom. Fica um cago. Mas qualquer coisa, eu misturo ele com aquele creme de babosa, porque também é de pentear. E eu vou ver se esse final de semana eu já compro outro creme pra mim. E como vocês sabem que na minha rotina capilar não pode faltar óleo reparador, hoje eu vou usar pra fazer jus aí a linha, o meu reparador Elixir de Coco, que também faz parte aí da linha Terra Coco. Ele é um reparador mais fluido e mais levinho que o óleo de mirra, mas ele é super hidratante. Tem algumas meninas que me pedem pra trazer resenha, né, dessa linha que eu tenho da Terra Coco. E eu quero muito trazer resenha, mais rotina capilar completa. Mas tá faltando dois produtinhos, principalmente o levinho que eu quero trazer pra vocês. Então, assim, assim que eu comprar esses dois produtinhos, eu vou trazer a resenha completa. Mas, por enquanto, vocês podem ir lá no meu Instagram. Lá no meu Instagram tem um destaque escrito Terra Coco, aonde eu explico sobre cada produtinho que eu tenho. E aí, quando eu tiver esses dois produtos da linha que estão faltando, eu volto aqui e faço a resenha completa pra vocês. Bom, agora eu vou deixar o produto agir uma hora no meu cabelo, fazer a minha rotina capilar completa. E em alguns segundos vocês já verão o resultado final. E apareci aqui depois de dois dias... Dois dias não, três dias, pra mostrar pra vocês o resultado. Eu pintei o cabelo na sexta. E hoje é segunda. E vocês podem ver do zique de lá pra cá. Eu já lavei e finalizei meu cabelo novamente. Mas isso não alterou o resultado, tá bom? Vou mostrar pra vocês como que o meu cabelo ficou. De perto, gente, dá pra vocês verem melhor a cor que está o cabelo. Não tá aquele ruivo cheguei, tá uma coisa mais naturalzinha, sabe? Na luz natural, tipo, quando bate o sol, ele fica mais alaranjado. Não sei se dá pra vocês verem, mas a raiz ela ficou bem retocadinha, ó. Vou conseguir retocar a raiz direitinho do cabelo. Tem uma leve diferença aí da raiz pro resto do comprimento, mas é uma diferença bem sutil, bem leve. A tonalização que eu fiz com a tinta no resto do cabelo ajudou bastante a diminuir, sabe, essa diferença. Porque, como eu falei pra vocês, o certo mesmo era eu pintar o cabelo todo. Porque desbotou bastante já, né, a tinta. Mas eu optei por não fazer isso. Então eu já tava esperando, gente, que ia ter, sim, uma leve diferença da raiz pras pontas. Mas, enfim, eu amei o resultado. Eu achei que ia ser muito mais difícil retocar o cabelo em casa. E não foi, gente. Foi tranquilo, deu tudo certo no final. Fiz uma baguncinha de leve? Fiz uma baguncinha de leve. Mas é questão de prática, né? Estava vendo aqui no vídeo o meu cabelo, ele tá um pouquinho bagunçadinho, com bastante frizz. Mas é porque, gente, esse cabelo, ele pegou garoa, ele foi seco no secador. Então, assim, enfim. Eu gosto muito mais quando meu cabelo seca naturalmente, né? Mas ele tava úmido ainda, pegou garoa, vento, enfim. E aí eu dormi com toca de cetim, deu uma amassadinha nos caixas, né? Deu uma encolhida. Mas até que, por ter passado tudo isso, ainda tá boa a finalização. Vou aguentar aí mais um dia com essa finalização. Bom, meus amores. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês estejam gostando aí de acompanhar essa saga minha do ruivo. Que eu tô gravando alguns videozinhos pra vocês, né? Gravei a primeira vez pintando, a segunda vez pintando. E agora o meu retoque fazendo sozinha. Porque o combinado era isso, né? Eu pedi pra minha mãe. Falei, mãe, me ajuda a pintar o cabelo todo. Porque eu acho que vai ser mais difícil eu conseguir pintar o cabelo todo. Porém, quando eu for fazer o retoque, eu faço o retoque sozinha. Porque o seu retoque de raiz não deve ser muito difícil, né? Então, esse foi o combinado. Fiquei com um pouquinho de medo de fazer o retoque de raiz sozinha. Fiquei! Mas, deu tudo certo, graças a Deus. Se você é novo por aqui no canal, não se esquece de se inscrever para receber os meus próximos vídeos. Deixe seu like pra ajudar na divulgação do vídeo. E comenta aqui quais são os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Um grande beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!